O repórter Silvano Brito percorreu aí os terminais da cidade para mostrar como estava a movimentação. Vamos ver. No segundo dia de paralisação, os terminais de ônibus da cidade mais uma vez ficaram completamente vazios, sem veículos e sem passageiros. Os funcionários do transporte coletivo do município voltaram a se reunir em frente às duas empresas que prestam o serviço na cidade. E sem nenhuma nova proposta, continuaram de braços cruzados. Enquanto isso, quem precisou ir para o trabalho logo cedo nesta quarta-feira de cinzas, teve que buscar outra alternativa. Um rapaz que já trabalha na empresa que vai vir me buscar para poder ir trabalhar. Ou seja, é uma carona então? É uma carona. Mas eu não sou contra a greve deles não. As pessoas têm que ter o direito de exercer a sua função de direito de exigir aquilo que está atrasado, como a grande Holonina atrasou também. Estão vindo me buscar, que hora que vem eu não sei, né? Mas que eu estou aqui desde cedo, desde as 6h30, porque eu entro às 7h. A empresa tinha que ter mais responsabilidade com os funcionários deles, né? Porque realmente o transporte faz falta. Eles têm que assumir o compromisso sério com os funcionários, né? Eu não vou culpar os motoristas porque eles não têm culpa, eles têm o direito deles, né? Com tanta gente precisando de transporte, as plataformas de motoristas por aplicativos ficaram com os valores entre 3 a 4 vezes mais caros que em dias normais. Pela falta de ônibus, né? Agora eu estou vendo o pessoal da empresa se vem buscar ou se me libera o Uber, o que vai fazer? Eu não perdi o dia, né? Nada, nada, 42 reais. Já fez a cotação? Já fiz a cotação, já aqui. 42 pila? 42 pila. Para ir e depois eu tenho que ver a volta ainda, né? As duas empresas do transporte coletivo de Londrina haviam feito o pedido de interdito proibitório para que a justiça determinasse o fim da paralisação. Mas as duas solicitações foram indeferidas. A justiça marcou uma audiência de conciliação na primeira vara do trabalho no início da tarde desta quarta-feira com as empresas, Sintrol e o município. Se houver um acordo, os trabalhadores retornam ao trabalho e os ônibus podem voltar a circular ainda hoje. Além do pagamento dos benefícios que estão em atraso, o Sintrol vai levar outras pautas para a audiência de conciliação. Entre elas, o pedido de assinatura da TCGL para firmar o acordo coletivo de 2022 que está pendente. Sem ele, os trabalhadores estão sem garantias quanto ao pagamento da parcela do PPR em julho deste ano. A Londres Sul já assinou o acordo coletivo principal, assinou o acordo de PPR dos trabalhadores de 2022, mas infelizmente já desde lá de dezembro está em mãos da TCGL o acordo principal e também o acordo de PPR e também a convenção coletiva, tendo em vista que o diretor da empresa é presidente do sindicato patronal do Metrolão. Está em poder deles esses instrumentos coletivos e eles não assinaram, não entregaram assinado para o sindicato. Está assinado, inclusive, pelo presidente do sindicato, mas não está assinado por eles, pelas empresas e pelo presidente do sindicato patronal. Então nós vamos levar também este assunto na mesa de audiência hoje da Justiça do Trabalho.